Rapaziada, cinema dos memes, aquele lugar onde eu vou te mostrar o melhor do meme, e hoje tem bastante coisa boa, incrivelmente. Nem ele confia mais no bagulho, incrivelmente tem coisa boa, vambora. Mano, é que tem semanas que, meu Deus... Eu duvido que tenha coisa boa, pra falar a verdade, eu acho que só tem coisa ruim hoje. Bem difícil de acreditar, mas vamos ver. Eu de boa na aula de ciências, o infeliz do meu amigo, abri na página 42. Lá vem, lá vem, não. Todo mundo sabe o que vai ter, todo mundo sabe. Sabe o que vai ter? A volta do teu pai, Fudge. Vai tomar no seu cu, dá risada, ô seu bosta. Mas eu ri, caralho, eu ri. Vai tomar no seu cu, então, mano. Tem cara aí, tá ouvindo os passos do meu fone? Ah, tô sim, tô sim. Tô sim, passei. Tipo, jogar Valorante na cara é assim, nem joga o Valorante. Será que eu tava jogando Valorante assim, agora é pouco? Pisante? Qual o nome? No piseiro. Quem fala pisante, né? Assustador. Tem pessoa que chama as coisas de pisante. É gente que gosta de tênis, velho. Gente que gosta de tênis é quem morri, pra mim. Não, eu acho que é assim, você pode gostar de tênis assim como eu posso mamar a teta da sua mãe. Criança em 2030, hein, no cinema, vendo os filmes com a dublagem IA. Seu bastardo feio, você, merece ser condenado à prisão perpetua. Porque caras maus merecem. Pô, muito bom, velho. Dublador vai tudo perder emprego. Tomara que chegue, por favor. Imagina que bosta, velho. Realmente as dublagens por IA, velho. Mano, é muito ruim, velho. Não tem alma. Quando o seu amigo esquece de trocar a personalidade na frente dos seus pais. Bala mesmo, por dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu quero estar com avião no hospital, bater em pedestre na rua, com nada. Eu quero, porra, passar serra elétrica nas velhinhas. Não. Quando ele gravou isso, IA? Eu não sei mais, mano. Muito bom, velho. Eu quero passar serra elétrica nas velhinhas. Ô, na moral, eu sou muito fã do funk. Olha isso, mano. Ah, não. Velho Oeste agora, mano. Desafiou, hein? Caralho! Olha isso, mano. Que isso, velho. O funk, ele é muito bala, né, velho? Ele é muito foda. Ô, sabe que eu tô ansioso pra ano que vem o GTA VI? Porque, mano, vocês lembram dessa fase aqui? O GTA tem mais easter eggs do que a gente imaginava, hein? Eu, andando, achei um outro e... Olha só o que que foi achado aqui por ele. Tá vendo esse jornal? Olha só a notícia. Aliens comeram a minha xoxota treinada. É. Parece o GTA. Mano, que saudade dessa época, cara. Claramente, ele falou em 2013, porque pra ele falar com essa liberdade... Cara, eu gosto do easter egg da Band do GTA, mano. Você já viu? Nossa, eu vi. Nossa. Inclusive, rapaziada, quem tá aqui em São Paulo até o dia 5 é o pulado. Vocês querem um vidinho especial com ele? Comenta aí. Mano, olha isso, vai. Fiz uma pipoca de micro-ondas e sabor queijo aqui. A casa toda tá cheirando água. O todo pau duro tem 30 minutos. O que tá que pariu? Que isso? Não, xoxa. Caraca, que perfeito. Não, isso aí é perfeito. O xarope me mandou essa pedrada hoje. Vai tomar no cu. Eu assistiria a Chaves dublado por Iá, mano. Tô de pau duro, tem 30 minutos. Professora de geografia. Galera, onde fica o Maranhão nessa imagem? O xerox que ela me dá. Não dá pra ver nada, velho. Pô, professora, bota a tinta, por favor. Hoje, meu pai foi pela primeira vez na quadro em me ajudar. Ficou passando a bola pra mim. Te amo, pai. De fofo. Ai, é tiro. É tiro. Ai, é os motoqueiros entrou. Não, não, não. Eu amo vocês. Meus instintos me levando a aproximar do policial pra puxar a arma dele, só pra ver o que acontece. Olha como ele veio, olha como ele veio. Oh, tô chegando, hein? Segura. Mano, por quê? Tá ligado? Por quê? Ele só quebra. Mano, isso não tem nem gravidade pra acontecer, velho. Mano, gravidez na adolescência é um erro do homem primata. Eu acho que é um acerto. Olá, todo mundo faz isso. É normal, é só pagar. Pagar. Próximo. Próximo. Pega mais coisa só pra não ser só... É um preservativo e uma balinha. Ih, não vai. Não vai. Putz. E aí, meu pai? Na freira? Tem uma freira na fila. Nini, você sabe o código do preservativo? Qual o tipo? Tamanho P. Não. Ereção prolongada. Quê? Tamanho P, ereção prolongada. Mano. Atenção gerente, compareceu ao caixa 1 para informar o código da camiseta tamanho P, ereção... Nossa, mas, mano, esse cara é um fudido. E aí? Esse aqui? Esse código aqui, eu sei de qual. Essa é a primeira vez? Eu sei de qual. Eu te prometo, hein? Mano, muito bom. Nossa, mano, a dor. Eu te prometo, né, tiozão? Tá, assim, é humor que eu não sei o que eu tô falando, mas muito bom, mano. Eu gostei. Não, eu gostei. Eu gostei. Vagado, isso não é força. Isso é jeito. Não é força, não? Não. Não, não é força. Ele vai muito no ódio, cara. E bom, rapaziada, chegou a hora da gente pagar as contas da equipe, porque vocês sabem, a gente mal monetiza os vídeos por ser meme, várias coisas. Então, chegou a hora da gente falar do nosso patrocinador. E hoje a gente vai falar daqui da Blaze. Pra quem não conhece, é uma plataforma de entretenimento adulto, pra maiores de 18 anos. E nesses jogos, você tem tanto a chance de ganhar, quanto de perder. Pra ganhar um bônus de boas-vindas, você pode usar o nosso cupom TOCA. Ele vai te dar um bônus de até mil reais e até 40 rodadas grátis. Pra depositar, é só usar o Pix, que cai na hora. Pode ser a partir de um real, e você pode jogar tanto no PC, quanto no celular. E hoje eu vou te ensinar como funciona o jogo Furtun Double. É bem tranquilo, nesse jogo você tem que escolher entre três cores. Se você acertar a cor, você ganhou. Mas nesse jogo também possui o Panda Dourado. E ele pode te dar um multiplicador aleatório de 8,5 vezes até 250 vezes. Mas caso não caia na sua cor ou no Panda Dourado, lembrando, você perdeu. Então joga com bastante responsabilidade, tá? Não esquece de usar o nosso cupom TOCA, pra retirar é bem simples. Clica aqui na sua conta, vai em sacar, escolhe o melhor meio pra você. E pronto, acho que é só isso mesmo. Vamos voltar com o meme? Tinder foi lançado em 2012, pessoas em 2011. Eu tenho ido na missa tridentina, porque é a missa que agrada a Deus, é correta a liturgia. Mas às vezes eu vou na missa nova também, porque... Às vezes eu me sinto atraído lá, tem umas mocinhas bonitinhas na missa. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu desafio qualquer um a apontar aonde eu disse que eu sou santo. Mano, o cocos é muito bom, cara. Velho, o que que é isso, mano? Não estou certo, não estou correto. Só tô falando o que acontece, se perguntou eu respondi. Mas pior que tem gente que vai pra igreja só pra pegar mulher, mano. Esse é o foda, velho. Eu tô ligado. É porque, tipo, eles estão procurando uma mulher cristã, uma mulher, tá ligado? Não? Não. Eu mudando meu tom de voz a cada vez que a garota cega me rejeita. Mano, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Sou eu de novo. Garotas quando se encontram na rua. Oi, Sumida. Garotos se encontrando. Você aí, seu bosta. Eu sou o Lorde Liu Kang, dragão da putaria. Que dragão? Da putaria, porra. Fique de lado. Cara, usando dados, processamentos de IA pra isso, mano. É muito bom. Eu gosto do Eu Sou o Liu Kang, que fode minha bucetinha, mano. Esse. Eu sou o Liu Kang, dragão da putaria. Podemos entrar? Oh, não tem nada sendo filmado aqui hoje. É... Você veio pro lugar certo? Fode minha bucetinha. Muito bom, velho. Que isso? Eu tô levando uma gestão? O da Pup, sabe por quê? Por quê? Dá tempo em 27 minutos, dá tempo em fazer algo mais sequinho. Né, eu... Repete, repete. Que vídeo bom. Vocês homens nunca saberão o que é estar de boi e de repente sentir sangue escorrendo pelas suas pernas. Eu tenho hemorroida. Ah, não. Ele venceu o sistema. Ele venceu. A realidade sendo distorcida por entidades malignas pra fazer as pessoas terem fotos horríveis em sua carteira de identidade. Mano, sabia que tinha algo a mais, velho. Tem, tem. É um plano maior, tá ligado? Eu sabia, velho. Vocês conhecem alguém que tem uma foto da hora, tipo, na carteira de identidade? Mano, eu tirei uma foto sorrindo na carteira de motorista porque o cara conhecia o canal. Muito obrigado, Luiz. Caraca, ele lembra o nome do cara. Mano, lembro. Eu me importo com a galera que me assiste, Fênix. Diferente de você. Eu quero que morram todo mundo. Velha, entra no ônibus, eu nasciente a preferencial. Não ri, não pode. Todo cinema tem um desse, cara. Todo cinema. Ah, o primeiro dia no VR a gente não esquece. Meu Deus. Meu Deus. O moleque só foi. Ele só foi. É o novo, é muito caro, velho. Dez anos trabalhando no mesmo lugar com salário mínimo e a mente do palhaço tá como? Alguém sabe me dizer qual é o café que fica irritado? É o Caputinho. Mano, ele é o Coringa, irmão. Ele é o Coringa, irmão. Mano, esse cara já enlouqueceu, velho. Ele já tá maluco. Imagina o cara levantando no meio do trampo pra gravar um bagulho desse. Eu me mato na frente dele. Mano, vamos lá fora. É um cara realmente caldo hoje, mas... Eba, neve. Não, não. Ah, que filha da puta, mano. Eu quero voltar. Eu me arrependo. Mano do céu, esse daí tá fodido, mano. A guerra. Só a volta, só a volta. Caralho, tem até a bandaninha, ó. Segura. É duas gangues, pô. Meu amor, sou casado, minha mulher linda. Te amo. Cíntia, manda um beijo pra Cíntia. Beijo pra você, Cíntia. Cíntia, eu sou solteiro. Não. Oxe, que isso. Meu casal, que que isso, Manoel Gomes. Manoel Gomes. Que isso. Não. Nossa. Nossa, irmão. Mano. Cara, eu sou muito burro, eu não entendi o que ela tá fazendo. Tentando limpar. Ah, que gemido foi esse. Nossa, tu viu isso, Mano. Já vai aparecer no clipe do homem. Tristeza, Mano. Mano. Esse tênis aí que já vai ver, vai ali, ó. Foi celular, foi tudo, Mano. Vou falar de tênis e tudo. Nossa, Mano. Pelo amor de Deus, Mano. Nossa, Mano. Ô, mas quem botou essa rampinha pra piscina também é um arrombado, velho. Mano, e o Mano reparou, realmente. O fone não cai do ouvido dele, Mano. É verdade, segura. Sabe qual é o foda? A rampa é torta. Mas é feita pra isso, é derruba velho aquilo, quebra bacia o nome. Aram o visual pra chamar a atenção da garotada. E até o Homem-Aranha apareceu pra ajudar pais e filhos a perderem o medo da vacina. Então, papai e mamãe que está com medo, pode trazer sua criança aqui. Não tem medo algum. Porque ainda é o Venom, tá ligado? Você pensa, não, ele é mau. Tá no Mickey dentro da fantasia. Eu sei quem é, pode sair daí. Só faltou soltar um. Ai, que delícia, Mano, ia ser muito bom. Ai, que delícia. Meu Deus. Ele tá no paraíso. Ele tá no paraíso. Ele tem comida infinita. Mano, é a farm. Ele vai comer tudo. Nossa, eu acho que eles vão comer ele. Eu acho que vão mesmo. E o vento derrubou minha cortina. Eu acabei de chegar em casa e pensei que tinha caído em cima do Playstation. Mas só o que defendeu o Playstation. Segura, dale. Queria que tu usei muito pica. Pingou o chorome no pé quando foi tirar o lixo. Que horror, sério. Top 10, piores sensações do mundo, véi. Ah, não, é top 10, motivo pra tomar banho na hora. Com toda certeza. Mano, que merda. Merda, merda. Eu tava fui botar um sal no saleiro, mano. Caiu tudo, mano. Caiu a tampa, caiu tudo junto, véi. Mano! Aliás, filha da puta trabalhando. É o depresso, é o depresso. Mano, ele é muito bosta. Ele é muito triste, véi. Você tem que pegar o mau número de paus possíveis sem medo de ser feliz. Sem preconceito. Tu viu lá um pau passando? Você tem que pegar. Você tem que pegar. São mais de 100 paus no jogo. É pau grande, pau pequeno. Tem de tudo. O objetivo, o teu objetivo, é conseguir o pau mais poderoso de todos. E olha, galera. Coisa louca, coisa louca. Tem uns paus bonitos pra caramba. Dá até pra montar no pau isso aí por aí. Pior que tem, mano. E pior que dá. Pior que tem, eu sei, eu sei, cara. Tô aqui, tá certo, tá fervilhando. A minha também, é difícil fazer esse vídeo. Mas tu pode se montar no pau isso aí por aí. Uma coisa que eles já avisaram que vai ter é troca de monstro. Sim, você vai poder trocar pau com o seu amigo. Não, mas o roteirista também manda como? Mas bom, rapaziada, eu queria agradecer o Vinícius Ribas. Ele mandou eu e minha namorada sempre assistimos. Poderiam mandar um beijo pra Jennifer, mulher que eu amo. Jenny, meu casal, tamo junto. Muita felicidade pra vocês. E querem se despedir, manos? Não quero. Você tem todo o direito. E você, fui? Tô junto com o Fênix, não quero. Então, muito obrigado. Terça, quinta e domingo, 7 horas da noite, vídeo novo aqui. Tamo junto, toca um. Muito obrigado por ter assistido e fui. Bolsonaro quer comer meu cu. Vai, chavos, vai. Chavinho que vai. E aí E aí E aí Amorga.